Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu, Jota Gamer Estava olhando aqui do lado porque eu não sabia se tinha começado a gravar ou não Um vídeozinho aqui, rapidão, para mostrar a vocês onde vocês podem estar farmando CP, que é a XP do Final Fantasy XIII, o Crystal Points E também onde você pode estar conseguindo dinheiro e também o item lá, eu esqueci o nome do item, velho Esse aqui, Trapezó Redron, pronto Esse item custa 2 milhões essa bagaça Mas tem como você dropar, ele é um drop raro da Adaman Toys, que é terrível de matar até que eu descobri um bagulho Cara, é a nonoitava vez que eu estou jogando isso aqui, eu descobri isso agora, tá? Mas enfim, CP rápido, aqui ó, deixa eu ver se está com paradigmas Tá, agressão CP rápido, você vai vir aqui nesses dois inimigos que eles ficam brigando Isso aqui, pessoal, eu não vou, ah, mostra onde é o lugar, não precisa, porque isso aqui é caminho da história, tá? Esse aqui é o caminho que você faz para seguir a história do jogo Onde você, mais adentro ali da caverna que tem na frente, você vai conseguir o último Eidolon do jogo Que é o Eidolon aí da Venil, quem está seguindo os vídeos aí ouviu as lives, sabe? Mas é aqui, ó Tá, nessa entradinha aqui Quando você chegar aí no terceiro disco, né? O que seria o terceiro disco aí, onde você já estiver em Grand Pulse Então, você vai vir aqui e ficar enfrentando esses dois bichos Que é um Behemoth, esse cachorro aí que eu não sei o nome dele Behemoth King até Você faz a voltinha aqui, ó E eles aparecem lá de novo E nisso você pega 12 mil e... acho que 12 mil e 200, é, 13 mil e 200 pontos CP aí, tranquilamente, tá certo, pessoal? Então, dá para ficar fazendo isso aí direto e você vai conseguir CP rapidão Mas, se você já quiser tentar farmar um dinheirinho Se você quiser tentar pegar aquele item lá, você vai precisar enfrentar a... Vai precisar enfrentar a Damantoise Então, eu descobri sem querer... deixa eu passar a correntinha para eles Eu descobri sem querer Na moral, véi Vamos dar um teleporte aqui, certo? Esses teleportes já ficam desbloqueados Depois que você faz essas missões, que são laranjinhas, já no mapa Eles são teleportes, tá? São fast travel Então, você vai para o Base Camp Né? Isso aqui já é... Final do game, né? Se eu quisesse enfrentar o chefe de novo, eu poderia enfrentar o último chefe do game E aqui está o portal, ó Tá vendo? A gente vai usar esse portal Pra voltar numa área Lembrando, pessoal, que eu estou ganhando tanto CP assim Eu estou ganhando o dobro de CP Porque eu já estou com... Deixa eu ver quem é que está com isso Aqui, ó Eu já estou com esse item aqui, ó Growth Egg E você dropa da missão 55 Que é a missão onde você enfrenta o Neoshu E também fiz isso aí em live Quem está acompanhando viu Você usa vinil Ele bota vinil pra ficar dando death até ele morrer ali E pronto Basicamente isso, tá? Então, voltando pra cá Pra área final A gente vai pegar o outro portal ali, ó Ele tem um portal que é pra Grand Pulse Portal pra voltar pra área onde tem os soldados lá E os Siths E... Portal pra o boss final A gente vai aqui Vai voltar pro Eden Aqui no caso, né? Pronto Pronto, voltando pra cá O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse caminho todo Voltando, tá? Deixa eu só fazer o seguinte aqui Vou cortar aqui Porque aí eu não preciso fazer esse caminho todo Porque aí vai ter inimigo ali Que eu não vou conseguir passar correndo E eu vou ter que enfrentar Pra lá Continuar aqui, ó Vocês vão Voltar pra essa área daqui, ó A gente vai fazer o caminho inteiro E vai sair ali, ó Naquela porta, tá vendo? Naquela porta lá de onde está vindo o Hope Correndo Porque eu não sei Ele está ali E o Hope estava ali Mas enfim Aí vocês lembrem Dessa parte aqui Que tem essa A Damantoise E ela Passa ali num Num piso de vidro E ela acaba caindo, né? Ela quebra o piso E... E cai Deixa eu até salvar aqui Então como é que vai funcionar o esquema aqui? A gente vai fazer o seguinte A gente vai enfrentar a Damantoise Se ela não dropar Nada De item A gente Reseta Da kit no game Da load E enfrenta ela de novo Tá certo? Se ela dropar o item lá Que vale 150 mil Pra vender Ok, aceita Se ela dropar o item lá Pra... É pra você upar a arma Melhor ainda Tá certo? Porque custa 2 milhões Um bicho daquilo É... E aí o que acontece? Pra você usar O sumo Que é o que a gente vai usar Pra poder enfrentar ela Você vai gastar TP Você gasta 3 barrinhas de TP Você só tem 5 Então toda vez que você usar Você vai ficar só com 2 Um menos Dependendo do quanto você tiver Pra você recuperar Você vai fazer o seguinte Você vai descer aqui Certo? E faz a volta aqui Que lá atrás Não sei se já dá pra ver Deixa eu ver se já liberou Se não liberou É só andar um pouquinho mais ali pra frente Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não liberou Daqui já daria pra ver já É só andar um pouco mais Vão aparecer Dois grupos de soldados Esses soldados São o suficiente Pra você recuperar Esse TP Tá certo? Se não for o suficiente Sei lá Faltou um pouquinho Entra naquela porta lá no fundo E volta Que tudo aqui vai ser resetado E você consegue recuperar esse TP Ok Mas e só se você for bem sucedido Bora lá Vamos enfrentar ela aqui Pra eu mostrar pra vocês Que eu descobri essa Bosta Cara, foi sem querer Se eu soubesse Eu tinha procurado antes Porque eu sabia O método fácil De matar ela o que? Usando Usando Death Ou Enfrentando ela normal Que é o que eu tava fazendo Levar ela cerca de Sei lá 5, 6 minutos Às vezes Porque tem que derrubar As duas perninhas dela Pra ela ajoelhar E aí o que acontece Deixa eu colocar aqui No prudente A gente precisa desse prudente Plano prudente Pra gente poder se buffar Eu tô com Os buffs da Light E do Do Rho E aí o que acontece Eu fui lá Nas habilidades Pra usar O Libra Pra poder Ver as fraquezas dela E tal Aí o que aconteceu Quando eu fui aqui Nas técnicas Eu fui apertando rápido E apertei em sumo Eu porra Agachei o negócio errado E tal Aí eu esperei o sumo Aparecer Pra poder dar kit No jogo Que eu queria dar Umas porrada nela Com sumo Foi ótimo eu ter esperado Porque na hora que eu invoquei Olha o que aconteceu Cara que bosta Eu acho que todo mundo De algum jogo na época Devia saber disso Menos eu Olha que merda Vou deixar ele aparecer Bonitinho Vocês passam É só apertar select aí Que essa animação pula Tá sendo mais rápido Como eu gosto de ver Uma vezinha só Como é pro vídeo Eu vou deixar rolar Chegou o bichão Pronto Caiu Aí agora Eu não sabia que isso Acontecia Aí eu pensei Cara Derruba velho Será que eu consigo Causar algum dano Nela assim Aí eu fiz o teste E né Que deu certo Aí depois eu fui olhar Lá no No youtube No site E tal Fui procurar Pra ver se tem alguém Falando disso aqui Nossa Tem vídeo disso aqui Há sei lá Três Quatro anos atrás Até mais Nossa Era que a gente Ficar só abatando nele Pronto Acabou o tempinho ali Cara Eu fiquei muito feliz De ter descoberto Esse bagulho Era um negócio Que se eu tivesse pesquisado Eu já saberia Não sei se dá pra fazer Isso com outros personagens Eu não sei o dano Que os outros personagens Vão causar Posso testar depois Com a A vinil Porque a vinil Eu percebi Que ela causa Muito dano Aproveitar bastante aqui O Hecatombe Ele Causa muito dano Não sei se chega a ser Absurdo Assim como Barra mutuo E aqui Agora é só descer O cacete Usa esse Esse É Realmente Assalto Que é o paradigma A feng Como Comando E os outros Aí Na hora que ele quebrar Deixa chegar nos 700 Mais ou menos Troca Para a agressão Que o HP dele Desce mais rápido Com a lightning Também Como comando Não precisou nem Usar o limit break Da feng E aqui 80 mil De CP E não dropou Item nenhum E aí A gente faz aquilo Que eu falei Para vocês Reseta Por isso que eu salvei Logo ali Tá Da load E tenta De novo E é assim Que a gente consegue Farmar dinheiro É foda Não é velho Farmar dinheiro E talvez Aquele item Miserável Que custa 2 milhões Essa aqui É a dica Tá pessoal Então Eu espero ter ajudado Para quem ainda Não jogou o game Para quem jogou E assim como eu Não sabia disso Tá certo É isso Espero ter ajudado Vou ficando por aqui Um abraço Até a próxima pessoal